Fala, Nassau, Ticololo, Gatos Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área tá aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um depois do apito para falar do triunfo do Esquadrão sobre o Motoclube lá no Maranhão por 4x0. Isso mesmo, o Bahia venceu fora de casa finalmente e por uma vantagem muito boa de 4 gols de diferença. No primeiro tempo um time avassalador que apesar do adversário ser fraco, não corresponder com a qualidade técnica do Bahia o Esquadrão mostrou que tem capacidade sim de evoluir ainda nessa temporada e almejar coisas maiores. Isso porque Guto despertou. Ele resolveu botar Juninho na partida, que ficou de fora contra o Paraná, sacou Lucas Fonseca que não foi nem relacionado e botou Eder. O time pareceu mais organizado Juninho deu uma outra dinâmica uma outra cara pro time, pois ele pegava a bola na zaga, chegava ao ataque, fazia a transição entre meio e o ataque, auxiliando o Reds na armação das jogadas, caindo tanto pela direita quanto pela esquerda. Edson mais seguro, tanto que ele nem apareceu tanto hoje ficou ali na cobertura, protegendo até pra subidas de Juninho e a Leone voltando de contusão já fez uma partida de quase 90 minutos e foi muito bem, principalmente no primeiro tempo deu assistência pra Hernani, perdeu dois gols que não pode perder, claro mas se mostrou dedicado, incisivo partiu pra cima mostrou atitude e buscou o gol ele que tinha dado uma entrevista durante a semana falando que o time tinha que finalizar mais melhorar essas finalizações arriscar mais pra buscar o gol e foi isso que ficou evidente. Até por conta de Hernani, né? Que foi o melhor municiado nessa partida. A bola chegou e ele fez. Chegou em duas oportunidades e ele fez outra hora com o Cajá fazendo um lançamento pela esquerda ele quase concluiu aí já no segundo tempo e ele se mostrou mais disposto mas ainda tá saindo muito da área, né? Ele é centroavante, é camisa nova e tem que ficar lá esperando a bola só que eu sinto às vezes que pelo fato da bola não chegar muito ele procura sair pra mostrar pro torcedor que tá se dedicando, que tá se empenhando que tá buscando o jogo. Mas não tem necessidade de Hernani. Hernani tem que ficar dentro da área esperando as oportunidades e hoje foi assim que aconteceu ele fez dois gols, deu uma assistência pra um dos dois gols de Regis que também marcou duas vezes nesse triunfo do esquadrão e tem mostrado que tá evoluindo bastante e é o meio campista do Bahia nessa temporada até pelo estilo de jogo do esquadrão, né? que tem que jogar com meia de movimentação porque tem Zé Rafael de um lado Alione do outro quando o Michael Leite e Edgar Junior estiverem dispostos, prontos a jogar aptos a jogo eles também vão ter essa movimentação os pontos aproximam bastante do meio e esse meio campista não pode ser devagar como o Renato Cajá se for pra botar Renato Cajá acredito eu que ele só funcionará em um esquema com outro meio ali com ele com o terceiro homem com uma trinca de volantes ali com o cara chegando mais se aproximando pra que ele possa tocar da opção de triangulação e assim ele poder mostrar o seu futebol mas desse jeito que o Bahia vem jogando com velocidade versatilidade o time se movimentando os pontos mudando de posição os volantes também acredito que Regis é o jogador ideal pra ficar ali no meio campo armando as jogadas articulando o time para o ataque como eu falei no primeiro tempo o Bahia foi muito bem só que no segundo o time meio que ficou desleixado relaxado apesar de ainda ter feito um gol através de um contra-ataque poderia ter feito mais também mas acabou sendo um pouco displicente ali no segundo tempo relaxando deixando o motoclube chegar mais e aí foi a hora de Janzinho brilhar ele que vem ganhando cada vez mais confiança pegou pênalti e rebote de pênalti contra o Autos vem melhorando a cada jogo foi muito bem de novo nessa partida fez pelo menos umas 6 defesas sendo umas 4 ali bem difíceis complicadas a queimar roupa ele tendo que usar muito bem o reflexo se destacou assim como o zagueiro Thiago que se eu falar que se destacou é até redundância aqui porque ele vem muito bem desde a temporada passada se destacando com a camisa do esquadrão e hoje foi o capitão mais uma vez e vem mostrando que é um jogador que tem liderança tem força tem presença de área ali não deixa o jogador chegar antecipar ele dá muito bem o bote então é um jogador qualificado que o Bahia tem que manter ele de qualquer jeito aí já que ainda não fechou com o Atlético Mineiro tem que adiantar o Baba aí pra que Thiago continue vestindo a camisa tricolor ah e dessa vez outra coisa boa é que Armeiro foi mais acionado defensivamente eu acho que ele ainda tá deixando a desejar só que chegou mais na frente apesar de errar ali umas duas oportunidades de cruzamento ele foi mais acionado pela esquerda enfiada de bola que ele saia por trás do lateral direito do time do Mortal Clube chegando muito bem à frente e ele deu até uma assistência pra Hernani em uma das ocasiões no geral o saldo positivo pelo fato de Guto ter despertado ter ouvido a torcida ter começado o jogo como a torcida queria com jogadores que o torcedor achava que compunha melhor esse time titular do esquadrão de aço e assim o Bahia conquistou mais um triunfo por 4x0 lá no Maranhão contra o Mortal Clube e já tá classificado para as quartas de finais da Copa do Nordeste vai pegar o Fortaleza agora no dia 22 como um duelo protocolar só pra cumprir tabela mesmo isso aí pessoal esse foi mais um depois do apito comenta aí o que você achou da análise o que você achou do Bahia na partida de hoje o que você ainda espera ver do esquadrão na temporada é isso aí não esquece de deixar o seu like de se inscrever de compartilhar com todos os amigos e familiares e culores e tamo junto eu sou mais Bahia eu sou de primeira e você? o que você?